E aí galerinha, aonde a gente veio? Café... Café em Oktaner Em Oktaner Vamos procurar... Renatinho Vamos ver onde é que ainda tá, Renata agora trocou a BMW pelo Mustang Vamos ver onde tá os Mustangs Vamos ver a Mercedona Vamos ver Ele tá onde tá os Mustangão, velho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, eu mato Vamos ver Masa naivi Okul, môže nemnou Vou dar um rolê só rápido aqui com vocês E já está acabando Cadê os Mustangs, cara? Deixa eu ver se está do outro lado R8 ali Aqui fica o pessoal da BMW Era onde ele ficava Agora, onde é que estão os Mustangs? Beleza, eu vou procurar eles e já já eu volto Achei o pessoal do GTO Ponyak Só Ponyak Isso ainda nem baixa Estou trabalhando tudo errado Saldo GTO JORGE CHALLENGER Pessoal do CHALLENGER Rémi Adeus Mustangs, cara Deve estar do outro lado Vamos lá É esse Jeep aí para quem gosta de praia Tá bonito, né? Tá, cara? Rangler Isso para botar na praia, hein, bicho Eles não sabem o que é isso não Eles preparam o Jeep todinho assim Para andar aqui na... De vez em quando é que eles botam no barro Mas acho que eles não sabem o que é andar Numa praia Olha aquela caminhonete aí É, eu não achei Renato Acho que o pessoal do Mustang já foi embora Os Mustang estão tudo misturados, tudo espalhados Tacos Bobo Bi É, bem bem Comigo O LAMBO DOB O BOOBEE, tá escrito lá Um pouquinho mais de doge. 6.1, cara. E tá o motor fechado, é porque eu acho que não é não. É só a fantasia mesmo. Olha a franquilice aqui. Isso aí é um... 300... Acho que é o 300C ou o 300M. Vamos lá ver. É, é, é um SRT8. Mas é da família. Eu gosto dessa daqui, ó. É da Cherokee. É a SRT também. Caminhonete da Butler Tires. Fala Tires. Caramba, hein. Mano, marca É a Bayeiro. A Bayeiro de Mato. A Bayeiro de Mato. A Bayeiro de Mato. O moving isola. A Bayeiro de Mato. Fala, eu sou. Ok, ok. Ó, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. É pra já. É, eu tenho que ir. O que é isso? Tá bonita né velho, mas pra chegar, olha o conjunto de luz ali em cima, LED, pra chegar aí com muito dinheiro, valeu, aí as caminhonetonas, essa é a Remy, 1.500, zero, você tá revendo aí, Boy Eilings, essa é a Raptel, Big Horn, vamos ver o preço dela, Esse aqui é eletrônico 76 mil Tá doido, velho 76 mil Pra quê? O que ela tem com 76 mil? Motor Cummings Ela é 2.500 Habitura HD Só porque tá com suspensão Essa bosta desse para-choque aqui na FATU É doido, velho 76 mil Eu não pago E ela é Mega Cab Qual a diferença da Mega Cab? Ela tem esse espaço aqui Ela é maior Essa aqui não é Mega Cab ela é aqui Essa daqui quanto é? Deixa eu ver É grande 35 mil 35.500 Pois é, cara Tem... Esses carros a gente tem que ter cuidado E ver como é que vai comprar Porque... Não vale, pô Aqui não vale O poder aquisitivo aqui pra essa bicha aí Tudo bem, ó Tem muito acessório aí Deve ter DVD Deve ter um monte de coisa Só que não tem banco de couro Vocês viram lá que não tem banco de couro Os caras tão lá Eu não vou filmar Pra 76 mil Não é completa Entendeu? Não dá Só coxada O preço dela 154 mil Quanto? 132 Ei 2014, viu? É louco, velho Só os postes aqui O cara tá remontando já O DigiPlay Botou no chão São lindas Realmente, bicho E sair dali Eu vou ver o preço 80 mil Essa aqui já dá 80 mil Essa aqui já dá É Mas é isso Os postezinhos aí Antigas Motorbox O famoso motorbox Do Fusca Parece que é o Fusca, né? Mas Não, é Cara Eles descobriram Essa roda É isso É O disco de freio Já tá craquelado Se você olhar Ele tá tudo rachado Já tá com rachadura Todo rachado, tá vendo? Esquentou demais Ele deve colocar No track day Alguma coisa Com certeza Deve colocar No track day GT3 Deve andar Pra cacete Porra O disco de freio Tudo craquelado Tudo rachado E aí O R8 É, moço Esse aqui é o V10 V10 aí Mas o que tem fama mesmo É o Iron Man O pessoal pensa que o Iron Man Ele foi o Esse aqui O R8 V10 Mas não foi Foi o W12 Diesel O do filme Foi o W12 Olha o Tesla O Egon O Egon O Egon Que isso cara Esse aí é o Tesla O Egon O Egon Modelo X Model X Meu Deus Que carro Que é isso Lindo A tela Ela não veio Galera do Caffeine E Octane Valeu galera